Olá, oi meus amores, estamos morrendo de saudades de vocês, muitas saudades, hoje é segunda-feira Hoje é segunda-feira, hoje é segunda-feira, hoje é uma alegria Hoje nós vamos aprender novamente uma letrinha que nós já vimos, nós já estudamos na semana passada Será que vocês lembram, Tia André, dessa letrinha? Eu vou mostrar, eles vão me dizer qual é o nome da letrinha, tá? Vamos ver quem lembra Que letrinha é essa? Tia André, escutei as palavras, J J, olha o J, como é lindo J maiúsculo, J minúsculo, J de que? De janela Vamos cantar a música da janelinha? Vamos lá A janelinha fechava quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou O guarda-chuva abre Quando está chovendo O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo Abriu, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou E a letrinha J de janela E também tem a familhinha do J Vamos mostrar a familhinha do J lá na janelinha? Vou mostrar Como é a familhinha do J? J, A, J, E, J, J, I, J, J, O, J, J, U, Ju Agora, tia, vamos ver assim Eles vão fechar o olhinho Eu vou cobrir com a minha mãozinha Um pedacinho Um pedacinho Da familhinha do Jodi Vocês vão me dizer qual foi o pedacinho Que ela se escondeu, tá? Vamos mostrar Vai Fecha o olhinho Abre o olhinho Qual foi o pedacinho que ela se escondeu? Qual foi o pedacinho? Tia, tia Muito bem, como é que vai rungir? O J, o I E agora que você vai esconder outro Fecha o olhinho Pronto, escondeu Qual foi o pedacinho que ela se escondeu? Um pedacinho Muito bem, tia, ela se escondeu um pedacinho de cereal Vamos fechar o olhinho? Fecha o olhinho Tia, eu escondi esse pedacinho Pedacinho Jó Muito bem Como é que você faz o Jó? É o J, o J, o O Mais uma vez Pedacinho Já Jé Jí Jó Jú Já 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 Jé 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 Jí 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 Jó Jó Ana Jú 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 Juliana Jú 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 Olha aqui as letrinhas, que lindo, que lindo, que a gente vai fazer, vamos ver a letra que nós já estudamos, A, todo mundo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Tia Leara disse uma letrinha, eu vou ver a letrinha B, B, aqui o B, né? Vamos ver o que vai sair da letra B, Tia Leara falou, B de Q, Timbalê, Tia Leara, muito bem, deixa eu escolher uma letrinha agora, Tia Leara, vou escolher a letrinha F, Vamos mostrar o F, vamos mostrar o F, tá aqui o F, mais o músculo, tá, com o nome de pessoa, dentro do F tem uma foca, a foquinha, também, que legal, nesse dos bolsinhos da letrinha, Tia Leara, eu vou a letrinha A, tira do bolsinho, Tia Leara, pra ver o que tem na letrinha A, ai Tia Leara, que linda, belinha, A de A, tira Leara, muito bem, agora eu vou escolher a letrinha, nós estamos estudando a letrinha J, o que vai sair de dentro, além de janela, o que tem na letrinha J? Olha o J, olha o J aqui, vou pegar o bolsinho, o que que é isso, gente? Chaca, gente, escolha a letrinha J, escolha a letrinha J, eu vou querer a letrinha G, G de Q, de Gira, muito bem, quem gostou? Eu gostei, Tia Leara, muito bem, toda vez que agora a gente for mostrar a letrinha nova, a Tia vai mostrar, esse painelzinho vai ver qual é o desenho que vai sair de dentro, começa com a letrinha, tá? E todo mundo abre o alfabeto, Tia Leara, muito bem, quem sabe a música do alfabeto? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z, eu cantei o A, B, C, que gostoso aprender! Agora tem uma carecinha bem legal Da letrinha J E dá para fazer na primeira linha como sempre O nomezinho de vocês bem bonito na primeira linha Com certeza que você já sabe escrever Com a letrinha bem redondinha, bem bonitinha Aí tem aqui na atividade Ela está no jabuti e também no jacaré Na joaninha, na jane e no joelho do jacaré Qual será a letrinha? A letrinha J E a jota, muito bem Deixa eu ir mostrar mais na frente Depois você vai Aqui tem um textozinho que a tia está mostrando, certo? A tia acabou de ler, pinta o jota, bem bonito E aqui está pedindo para você circular todas as palavrinhas Que tem a letra jota Certo? Que começam com a letra jota Depois aqui embaixo você vai encontrar as sílabas E completar as palavrinhas da janela, tá? Aqui os pedacinhos Joia Está faltando qual pedacinho? O jota e o o Então, as outras palavrinhas da janela, você vai completar bem bonito Com a palavrinha do jota, você vai fazer a letrinha do a até o jota Que nós já mostramos no painelzinho A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Bem bonito da linha E por último, penúltimo, os dez anos que iniciam com a letrinha jota E embaixo seu nome completo Bem bonito a tarefinha da letrinha jota Então, essa foi a nossa aula de português Um beijo Tchau Tchau